Música Acabou, baixinho, olha Fala, meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas Está no ar o programa desta terça-feira O seu programa de maior audiência no horário O programa na mira E olha só, quero trazer pra você já Pedir pra que você possa ligar pra gente Os nossos números que estão aqui na nossa tela Não tenha medo, faça sua denúncia Diga aquilo que está acontecendo na sua rua No seu bairro, na sua cidade E olha só, você que não tem como ligar pro nosso telefone fixo Aí eu te dou uma alternativa Que é o nosso WhatsApp, tudo pra você ficar sintonizado E a gente se comunicar melhor Tá certo então? Nesta edição você vai ver que a Polícia Civil do Amazonas Realizou a prisão de quatro pessoas Que integrava uma associação criminosa Responsável por mais de 30 roubos de aparelhos celulares Que ocorreram em Manaus Principalmente aonde? Na zona centro-sul da capital E olha só, minha gente Veja também que no Parque Mauá Não tá fácil, meu povo Os moradores do bairro estão com medo E pedem ajuda da polícia Muitos já nem saem de casa Por conta da insegurança E olha só, quero perguntar pra você Você costuma comprar produtos Ou adquirir serviços pela internet? Algumas pessoas preferem essa comodidade Mas ainda tem muita gente Que não confia nos serviços online E é bom ficar atento, sabe por quê? Pra não se tornar vítimas de golpe Pela internet E olha só, minha gente Fora isso, tem muita coisa Muita informação De ontem pra hoje Que aconteceu na cidade E também no interior Tudo isso a partir de agora No meu e no seu programa Na Mira E olha só, minha gente A Polícia Civil está realizando Uma coletiva de imprensa Pra falar sobre o cumprimento De mandado de prisão De um nome De um jovem, na verdade Que é suspeito pela autoria De um homicídio ocorrido Em abril de 2018 E quem tá ao vivo É a Bárbara Mitoso Que vai trazer os destaques Dessa situação Aqui na tela Pra gente Olá Luiz Bom dia pra você Bom dia pra você Que tá ligadinho Aí no programa Na Mira É isso mesmo Aqui na Delegacia Especializada Em Homicídios e Sequestros Neste momento Está sendo apresentada Aí o Arão Alves da Silva De 23 anos Ele é acusado Aí de cometer O homicídio No dia 4 de abril De 2018 A vítima Era o Romário Albuquerque Um auxiliar de produção Esse caso Aconteceu Lá no conjunto Nova Floresta No bairro Tancredo Neves Na ocasião O delegado falou Agora há pouco Conosco Que o Romário A vítima Estaria jogando Uma partida de futebol Lá no campo Quando o Arão Esse que vocês estão vendo Neste momento Chegou Abordou aí A vítima E acabou Desferindo aí Uns tiros De arma de fogo Matando a vítima Na hora Inclusive Na frente do filho De apenas 6 anos Olha só Luiz Um crime realmente Bárbaro E isso tudo Foi uma situação Assim banal Eles simplesmente Discutiram no dia anterior Por conta de futebol E aí O Arão Esse que vocês estão vendo aí Guardou Esse rancor Todo aí E no outro dia Foi lá E efetuou Os disparos Que acabou Matando O Romário Albuquerque Ele também O segundo delegado O Arão Ele já tinha Passagem pela polícia Por um outro homicídio Que ocorreu Em 2015 Ele já tinha Essa passagem Estava sendo procurado Pela polícia Mas ele tinha Dado um nome falso Por isso que dificultou Um pouco aí A prisão dele Mas agora Ele já está preso Já responde aí Pelos dois crimes Vai responder Pelos dois crimes E também Ele já tinha Passagem pela polícia Inclusive por roubo Viu Luiz Então assim É um velho conhecido aí Da polícia Esse rapaz Volto com você No estúdio Obrigado hein Bárbara Mitoso Com exclusividade Diretamente da delegacia De homicídios E sequestro Daqui a pouco A gente volta Pra ela falar Com o delegado aí E pra você saber Realmente Mais detalhes Sobre essa situação Esse Arão aí Me diz uma coisa Esse Arão é aquele Arão Da Bíblia? Não Não é o Arão Da Bíblia É o irmão de Moisés? Não Não é o irmão de Moisés Esse Arão aqui Não presta Meu povo Por conta de futebol Minha gente Por conta de futebol O cara matou Aí eu pergunto pra ti Imagina se o camarada Tivesse colocado Entre as pernas dele Imagina se o camarada Tivesse dado banho de cuia aí O que não teria acontecido De pior Com esse camarada Minha gente O que de pior já aconteceu Que tiraram a vida do camarada Aí eu pergunto pra você Já tinha passagem pela polícia Por roubo E ele não era uma boa pessoa Mas o que ele tava fazendo Na rua Baixinho? Me diz Ele tava trabalhando Baixinho? Ele tava estudando Tava cursando Uma faculdade Tava não Sabe o que ele tava fazendo? Né? Tava aí ó Tava aí ó Jogando futebol Né? E aí guardou Um rancor no coração Né? Aí o camarada Foi lá no outro dia E aí ó Pei Finalizou o camarada Aí eu pergunto pra você Você que tá aí em casa Né? Você fica com raiva A ponto de cometer Algo como esse? Claro que não Minha gente Claro que não Né? Quarta-feira teve o nosso futebol Medi três gols lá Nosso time venceu Pra caramba E o Daniel não veio aqui Me matar? Aí gente O Barbosa não veio me matar? Barbosa não veio aqui Ficou com ar de mim Vem dar um soco na minha cara Não veio Né? Aí minha gente A gente percebe Que a vida tá valendo muito pouco Né? A vida tá valendo muito pouco Pro camarada Por conta de futebol Matar o outro Minha gente Pelo amor de Deus O diabo já tá no coro Do camarada Né? Nós vamos voltar com a Bárbara Mitoso Que ela tá lá com o delegado Paulo Martins Pra falar mais sobre esse caso Olha só Luiz Nós continuamos aqui Na delegacia especializada Em homicídios e sequestros E vamos falar agora Com o delegado Paulo Martins Delegado Nós estamos ao vivo No programa Na Mira Com o apresentador Luiz Delegado Esse Ele confessa o crime Ele fala Por o real motivo De ele ter matado Romário? Não Na verdade Ele está calado Né? Mas nós temos É... Vastas provas De que Na verdade Ele é o autor Do homicídio Nós estamos investigando Ele já responde Inclusive Um outro homicídio Em 2015 Responde a um roubo Também E agora Por esse outro homicídio Em 2018 Né? Ele... É... Se uma simples discussão De uma partida De futebol Ele ameaçou a vítima Um dia antes E no dia seguinte Foi armado Ao local Onde eles haviam discutido Ou seja Nesse campo de futebol E acabou Concretizando a ameaça Ele desferiu Alguns tiros Na vítima A vítima estava Ao lado do seu filho Menor de idade E acabou presenciando Esse bárbaro crime Um crime que Sem a mínima justificativa E agora Ele está... Foi preso Nessa madrugada De domingo Para segunda-feira Madrugada de segunda-feira Foi recambiado Para o sistema prisional E agora está sendo apresentado Na delegacia de homicídios É... Ele vai ser ouvido E posteriormente Vai ser novamente Levado ao sistema prisional Onde vai ficar Até o seu julgamento E delegado Essa prisão Foi em uma casa de forró Né? E ele foi reconhecido E ele foi reconhecido Aí pelo irmão da vítima É isso? É... Na verdade Ele estava sendo monitorado Aqui pela delegacia Estava sendo monitorado Inclusive Pelos familiares da vítima E assim que eles Obtiveram informações De que ele estaria Essa madrugada Nessa casa de forró Eles pediram apoio Da polícia militar E a polícia militar Fez a prisão dele No local Como se tratava de Do horário Na madrugada A delegacia de homicídios Não estava Só estava com os plantonistas Ele acabou sendo Recambiado diretamente Para o presídio Mas agora No dia de hoje Ele está sendo apresentado Aqui Ele será Como eu falei anteriormente Será oitivado E posteriormente Será recambiado novamente Para o sistema prisional Muito obrigada Pelas informações Delegado Então é isso Luiz A gente vai continuar Acompanhando aí Esse caso Volto com você no estúdio Obrigado aí Bárbara Com o seu terninho vermelho Obrigado delegado Paulo Martins Sempre aí Disposto a falar Com a imprensa Disposto a ajudar E sempre recebendo A gente bem Lá na delegacia De homicídios e sequestros A gente sabe que não é fácil Todo dia morre gente Então todo dia Surge um caso novo Mas esse caso De 2018 Sendo resolvido Agora eu pergunto Para você que está em casa Pergunto para você Que está em casa Camarada responde Por um crime Por um homicídio Por um homicídio Em 2015 Ele responde Por um homicídio Camarada todo atrapalhado Com a vida dele Aí eu te pergunto Como é que o camarada Desse estava na rua Como é que o camarada De alta periculosidade Porque matou duas pessoas Estava na rua Né Aí o pessoal diz assim Ah culpa o juiz Com o promotor Não Culpa as leis As leis que beneficiam Essa bandidagem As leis que beneficiam Aí minha gente Sabe o que? Essa situação que acontece Em Manaus A criminalidade Que não se restringe Somente ao ladrão de banana Mas ao traficante Né E as pessoas Que mandam nessa parada Os líderes de facções Né É inadmissível No ano de 2019 Enche a tela aí Gisele No ano de 2019 É inadmissível No ano de 2019 Nós temos que bater Nessa tecla ainda Que as leis Né Na verdade Elas não são falhas As leis Elas são Dessa maneira Elas funcionam Aqui no Brasil Né Só que o problema É que essas leis Beneficiam a bandidagem Né A lei não é falha não A lei está sendo cumprida O juiz cumpre a lei O promotor cumpre a lei O advogado cumpre a lei O problema é que as leis Beneficiam a bandidagem Aqui no Amazonas Né E é inacreditável Como isso acontece Aqui em Manaus Né É inacreditável Um bandido como esse Que tem um homicídio Nas costas De 2015 Matou o camarada De 2018 E estava na casa De forró lá Tranquilo Achando que ia mais uma noite Ficar tranquilo Dançando forró Agora Agora eu quero dizer o seguinte Para ele Quero dizer o seguinte Para ele baixinho Agora ele vai dançar Só com a vassoura Do sistema prisional Vai dançar dentro da cela Né E vai estar naquele jeito Tranquilão Pensando no que eu fiz Minha gente Aí vai estar lá Dançando Né O único parceiro De dança dele Agora Vai ser o parceiro De carceragem dele Tá certo então meu amigo Obrigado aí Pela delegacia de homicídios Belíssimo trabalho Tira das ruas Um homem com alta periculosidade E que dessa vez Vai pensar Vai pensar Antes de fazer qualquer outra coisa Olha só meu povo Quero pedir para você Que me assiste pelo facebook Mande mensagem Mande denúncia Compartilha a nossa live Chama todo mundo Porque o programa na mira Já está no ar E olha você Que está aí pelo telefone Te peço o seguinte Manda mensagem Para o nosso whatsapp Também Mande sua denúncia Fala tudo aquilo Que está acontecendo Meu povo O whatsapp bomba Né Então Olha só Por que eu estou apresentando Essas ferramentas para você Resistir aos ferimentos Que estavam em um carro Não identificado Ela tentando fugir Ainda dirigiu de ré Até chegar ali Naquele caminhão E foi lá Que os bandidos Terminaram de matá-la Com diversos tiros A perícia criminal Contabilizou mais de 10 tiros De pistola De 12 calibres diferentes O que aponta Que havia pelo menos Dois atiradores Algumas cápsulas Ficaram jogadas Dentro e fora do veículo O homem ainda foi levado Pelo SAMU Ao hospital 28 de agosto Mas ele morreu Antes mesmo De entrar no centro cirúrgico Mesmo já tinha cometido O roubo Estava respondendo Para o roubo Né 2012 E estava no semiaberto A polícia investiga a motivação E autoria do crime Obrigado aí Valdir Adriano Nosso caçador de almas Que trabalha meu amigo De madrugada E a noite toda Ele está aí Atrás dessas ocorrências E olha só minha gente Já falei aqui no programa Diversas vezes Você que entra nesse caminho Né Sempre vai deixar um histórico E é justamente por conta Desse histórico Que você acaba morrendo Que o camarada acaba morrendo Né Que você acaba sendo Tentado aí Contra a sua vida Sabe por que meu amigo Deus perdoa Vem cá baixinho Deus perdoa Mas a criminalidade Não tem Não tem Só assim Anota baixinho Deus perdoa E a criminalidade anota Tá certo? E uma hora A conta chega parceiro Uma hora A conta chega Aí se você não tiver Ido embora da cidade Se você não tiver Começado uma vida Em outro lugar Em outro lugar Meu amigo Né Aqui você não consegue E é isso que aconteceu Minha gente Talvez essa pessoa Né Esse camarada Que executou Vale-se dizer Que ele era Ex-presiário Estava no semiaberto Né Esse camarada Que tentou Contra a vida dele Alguma coisa Ele veio cobrar Tá certo? Aí infelizmente Quem chora É a família Baixinho A família tem que chorar É o papel da família Né É um ente querido Né Por mais que tivesse De forma errada Não deixa de ser familiar Aí chora a morte Do camarada Só que aí Meu amigo O O O O diabo tá como Vem pai Vem É assim que o diabo espera Tá certo? Olha só Nós temos ocorrência No WhatsApp Minha diretora Telefone Telefone Porque muita coisa Aqui é o WhatsApp Telefone Alô, bom dia Bom dia Meu amigo Você já tá no ar Pode falar Eu moro aqui No Parque Lamejeira Próximo ao Biscoito e Leia O São Justadeu Ontem eu vim Da escola Com minha esposa E meu filho De 5 anos Um camarada No Fiat Uno Mille Azul Colocou uma pistola Em cima da gente E levou meu celular Mas aconteceu Alguma outra coisa? Agrediram você Sua família? Não Eles só Pediu pra gente Correr E não olhar pra trás Certo? Agora eu te pergunto Se tu encontrar Esse camarada E ver que ele tá desarmado O que é que tu faz com ele? Ah mano Ele ia pegar Tanto da porrada Tá certo então Meu amigo Obrigado pela sua audiência Obrigado pela sua ligação Olha só Minha gente O que tá acontecendo? Sabe por que eu perguntei isso? Sabe por que eu perguntei isso? Porque é isso que a população quer Se a população pega Um camarada Que assaltou outro dia Na área Sem revólver Desarmado E sem o comparsa dele Meu amigo Se ele não souber correr Ele tá lascado Porque a sentença dele Vai ser na rua A sentença de bandido É na rua Sabe por que minha gente? Porque a população tá cansada A sociedade não aguenta mais De ser assaltada O pai de família Não aguenta mais Meu amigo Parcelar o celular em 12 vezes E no outro dia ser roubado Né? O pai de família Não aguenta mais Presentear a esposa Presentear o filho Vai dar uma volta na rua E é assaltado Aí eu te pergunto Meu amigo De quem é culpa? É do camarada? É do pai de família? Não! Agora eu imagino O baixinho você O baixinho aqui O baixinho não Porque o baixinho não precisa O baixinho luta jiu-jitsu Né? Agora eu te pergunto Camarada Né? Que vive com salário mínimo Né? Dada Faz de tudo Pra pagar as contas Camarada desse Tem como contratar Um segurança baixinho? Não! Não tem Não tem Ah, é desse jeito Tem que acontecer E agora Olha só minha gente Na manhã de hoje A polícia federal Deflagrou mais uma operação Com cumprimento De mandado de prisão Em busca apreensão No conjunto morada do sol Aqui perto minha gente A Gabriela Moreno Traz informações Ao vivo com a gente Aqui no programa Na Mira Falando sobre essa situação Bom dia Gabriela Bom dia pra você Nós estamos aqui Na frente da sede Da polícia federal Isso porque nós Fomos impedidos Toda impressa Foi impedida de entrar Isso porque é uma operação Totalmente sigilosa Eles não passaram Nenhum detalhe Até o momento Mas o que a gente sabe O que a gente tem de informação É que essa operação Aconteceu desde as primeiras horas Da manhã Em dois condomínios De luxo da capital Em um Esses condomínios Estão localizados Lá no bairro Morada do Sol Em um desses condomínios A polícia federal Foi vista Saído com uma lote Possivelmente Com vários documentos E do outro condomínio A polícia federal Levou pelo menos Três carros de luxo Entre eles Um Mustang E uma além de Uber A gente está acompanhando Todos esses detalhes Possivelmente Essa operação Esteja envolvida Com empresários Ligados a contratos Com o governo Do estado Mas isso ainda não Foi confirmado A gente continua acompanhando Guardando todos os detalhes Dessa operação E a gente pode voltar A qualquer momento Na nossa programação Volto com você Luiz Obrigado aí Gabriela Moreno Olha só Que operação interessante Muita gente vai cair Eu não sei quem Olha só minha gente Mais informação sobre isso A Gabriela Moreno Vai trazer no programa agora E também umas tardes Às 6h15 da tarde Com o Alex Costa Na apresentação Do jornal em tempo E olha só minha gente No último domingo Um sorveteiro De origem haitiana Foi agredido A paulados E olha só Eu vou falar sobre isso Daqui a pouquinho Porque eu vou para o intervalo Em menos de um minuto Pode contar 59, 58, 57 Eu volto Tchau, tchau Atenção a rede Quem estiver no local Esse é a viatura Liga o girofleto Felipe Atenção a rede Liga o girofleto Atenção a rede